Mãe, você ganhou presente também? Olha, galera, ela ganhou. Antes de eu mostrar pra vocês os nossos, vou mostrar pra vocês o dela. Olha esse microfone. Fala aqui. Fale no microfone. Fala. Fala aí alguma coisa. Gente, é muito engraçado. Ela mesmo se ouve. Partiu, partiu. A gente também recebeu presente e esse aqui, pelo que eu entendi, é três anos de namoro. Bodas de três anos de casado e bodas de três anos de namoro. Bodas de cristal, que parecia inicialmente ser um sonho e se tornou na mais bela realidade e no lindo relacionamento que acompanhamos e amamos e torcemos muito. Gente, muito obrigada. Eu quero abrir pra ver o que tem dentro, né, gente? Gente, vocês também? Ah, não acredito. Que fofura. Ó, veio espumante, chocolate isso aqui. Ok, gente. Ok? Ai, gente, não acredito. É um conjunto mãe, pai e filha. Quer ver? Aqui, gente. Ai, meu Deus. Olha isso que legal. Olha o meu. Vem ver, gente, que a gente ganhou. Vem. Que massa. Velho, engraçado que eu ia comprar um papitra de estampa de melancia, porque eu vi um óculos de melancia. Eu achei massa. E aí não vou precisar mais comprar. Olha isso que legal. Mãe, pai e filho. Tá vendo? Que lindo. Se a mamãe tá estrada na cabeça, gente, não quer deixar nada na cabeça. Tiara, laço, tudo. Bota aí, mãe. Deixa eu ver. Ai, que linda. Se nem a papai é assim. Deixa eu ver. Olá, bebendo água. Vem cá, mãe. Vá, bonita. Ah, bonita. Tá bonito. Vem cá, melancia. Aí tem a parte de cima, o biquíni, ó. Nossa, fica muito lindo. Valeme, senhor. Que trufa grande é essa? Olha a bitela. Gente. Lá vem. Lá vem. Isso aqui você não pode agora. Só brincar.